Música Mostrando a minha identidade Eu posso provar a verdade A essa gente Como eu sou da mocidade independente Como eu sou da mocidade independente Ei, mocidade É essa porte que me emociona, gente Vem comigo, mocidade Chega brincando, barqueirinha Alô, padre Miguel Alô, até continua, meu povo Oh, meu senhor Senhor, que fez a arte mudar eu Em suas mãos, padre Miguel Concebeu a criação Plantou sua missão Fez com o sertão Pago Tauá Já tinha uma creche floresceu Regada ao firmamento de meu Deus Ali dá pra viver Da lama vem nascer Marias e José No céu que moram pés Raiz E é o retrato desse meu país Segue o carro de boi O peão no barreiro Oh, rainha bonita Sou teu deitão de aceiro É a vida, um xadrez Pra honrar seu legado Quem foi que fez Foi Deus do barro Segue o carro de boi O peão no barreiro Oh, rainha bonita Sou teu deitão de aceiro É a vida, um xadrez Pra honrar seu legado Quem foi que fez Foi Deus do barro Olha Pedro, minha terra A chão de estrelas e João Traz um tomo, minha amada A paz em si, seu formão Alumia o teu povo em procissão Alumia o teu povo em procissão Chega a fogia Chega a cavalo marinho Vindo as flores do caminho No nordeste colorio Que de repente Essa gente independente Faz da greda ser batente Manda um pouco de vacil Amassa Deixa ver o massa a pé Lá no meu alto do moro Um beijacinho de fé Amassa Força de manda caro Lá no meu alto do moro Rapiz, milha, caro, aru Em meu cardeá Sou a chama do braseiro No destino Retirante da saudade Mais um filho Desse solo pioneiro Um artista Esculpindo a mocidade Em meu cardeá Sou a chama do braseiro No destino Retirante da saudade Mais um filho Desse solo pioneiro Um artista Esculpindo a mocidade Meu senhor Senhor Que fez a arte mudar eu Em suas mãos Patria e Miguel Concebeu a criação Plantou sua missão Fez no sertão A ruta ao ar Já tinha a creche Floresceu Regada ao firmamento De meu Deus Ali dá pra viver Da lama Vem nascer Marias e José No céu que moram Pé Me abençoar Me abençoar Nesse meu país Segue o carro de pôe O pião no barreiro Oh rainha bonita Sou teu rei cangaceiro É vida um xadrez Pra honrar seu legado Quem foi que fez? Foi Deus do barro Segue o carro de pôe O pião no barreiro Oh rainha bonita Sou teu rei cangaceiro É vida um xadrez Pra honrar seu legado Quem foi que fez? Foi Deus do barro Olha Pedro, minha terra A chão de espera de João Traz uma tomia amada Pra desistir o irmão A alumbia O teu povo em procissão A alumbia O teu povo em procissão Chega a folia Chega a cavalo A rio Vindo as flores do caminho O nordeste coloriu Que de repente Essa gente independente Faz a greve a ser patente Mão do povo de Brasil Amassa De chateiro Massa até Lá no alto do morro Ver a ser Amassa Você te manda caro Lá no alto do morro Da espelha caro a lua Vendo a cadeia Sua chama do braseiro O nordestino Retirante da saudade Mais um filho Desse solo pioneiro Um artista Escofindo a mocidade Vendo a cadeia Sua chama do braseiro O nordestino Retirante da saudade Mais um filho Desse solo pioneiro Um artista Escofindo a mocidade É meu caro de ar Sou a chama do braseiro No nordestino Retirante da saudade Mais um filho Desse solo pioneiro Um artista Escofindo a mocidade Essa parte que me emociona Onde a sua chama do braseiro Onde a sua chama É meu caro de ar É meu caro de ar Onde a sua chama É meu caro de ar